Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao meu canal, mais um vídeo de misturinhas e hoje eu trouxe pra vocês uma combinação pra não passar despercebido no calor, tá? E eu acabei de ver que eu esqueci de trazer o sabonete, só que eu usei o Nivea Azul hoje, tá? Então já fica aqui a diquinha, usei o Nivea Azul no banheiro, esqueci de trazer. E a misturinha hoje é aquela misturinha mais elegante, sofisticada, mais fresca também para o calor, pra você ficar cheirosa o dia todo no calor. Então vamos começar aqui com o nosso hidratante. Mas, Pauli, o Be My Self, ele não é doce, ele não tem cheiro de coco? Gente, Capricho Be My Self, ele tem uma vibe muito assabonetada. Quem conhece ele sabe do que eu tô falando, e se você não conhece, vai por mim. Tem uma pegadinha de coco no fundo, só que a base dele é literalmente talco. Então ele é atalcado, é assabonetado, ele tem um cheiro gostoso. Não é um tipo de coco que vai incomodar, que vai agredir seu olfato, nada disso. Ele é muito sutil. Ao mesmo tempo que ele é forte, com relação à projeção e fixação, ele é muito sutil no cheiro. Então ele é muito gostoso, vai te dar uma sensação aí de banho tomado. É muito gostosinho mesmo, vale a pena. Não sei se tá disponível na Boticário, porque pelo que eu tinha visto a última vez, eu comprei numa promoção, não sei, eu não me engano, o pessoal falou que ia sair do estoque, alguma coisa assim, mas sempre volta, tá? Então sempre dê uma olhadinha, ou sigam a diquinha aí de procurar na Shopee ou no Mercado Livro. Mas aqui vocês podem ver que a gente vai começar com uma base, tá? Então a base de hoje é esse hidratante aqui. E o perfume que eu escolhi pra começar é o Fresia da Primacial, contratipo do English Peer e Fresia. Só esse perfume aqui já é uma bombinha de elegância. Foi um dos perfumes mais vendidos aí, eu me lembro na época da Black Friday e a Fins. É um perfume sensacional, gente. Esse perfume aqui, ele é muito elegante, é um perfume referência. No entanto, que é um contratipo do English Peer e Fresia, que é um outro perfume sensacional. E esse perfume aqui, ele tem uma vibe mais esverdeada. Então você sente aí uma vibe de Patioli, você sente a pera também, você sente uma leve vibe de Rui Barbo, né? Pelo menos é o que eu sinto. Mas ele é muito gostoso, é um perfume muito potente. Então é um perfume que só ele aqui, só essa misturinha, já faria você ficar cheiroso o dia todo. Mas como eu sei que vocês gostam de combinações, encontrei uma combinação perfeita pra ele. Então fica a diquinha aqui do Fresia, que com certeza é um perfume que vai te atender super em dias mais quentes. É um perfume muito elegante, muito sofisticado. Quem tem ele sabe do que eu tô falando. E se você não tem, conheça, gente. O da Primacial, ele é um contratipo impecável. Tem uma similaridade impecável, projeção e fixação impecável. Tem uma qualidade surreal, sensacional. Todos vocês que conhecem a Primacial já sabem exatamente do que eu tô falando. Então fica a diquinha aqui do Fresia pra hoje, tá? Nós temos cupom de desconto na Primacial, que é Poliana, tudo em letra maiúscula, que eu vou deixar passando na sua tela. E o link do site vai ficar aqui no box de informações ou no primeiro comentário fixado. Então aqui nós temos uma base. Desconsiderem o meu nariz, gente. Eu tô... não sei se eu tô gripada. Essa semana eu tô meio baqueada, tá? Então não reparem nisso. Então aqui nós temos uma base, que é um cheirinho assabonetado, atalcado. E a gente vem em seguida com um cheiro bem elegante, com uma vibe de patchouli, com uma vibe de almíscar, levemente aí com um cheirinho de ruibarbo, com bastante pera. E a gente vai fechar essa base aí, essa combinação, com o VF Aqua de Virginia Fonseca. Gente, esse perfume aqui é um perfume totalmente aquoso. É isso. Não tem pra onde correr. Então aqui é o famoso perfume da cachoeira. Aquele perfume que eu falo pra vocês, que eu gosto de ilustrar uma pessoa andando de bicicleta no parque e ali de longe ela vê uma cachoeira bem cristalina, bem limpinha, aquela água bem gostosa. É o que você sente aqui. Aqui você também tem essa vibe do patchouli, do almíscar. Lembra que eu falei das notinhas em comum? Então aqui você também tem essa vibe. Então você vai misturar aqui uma base levemente assabonetada e levemente adocicada pra poder casar com essas fragrâncias que são mais fortes e menos doces. Então você vai pegar uma base levemente adocicada e misturar com o Fresia, que é menos doce. Na verdade o Fresia é quase nada doce. E o VF Aqua aqui também não é doce. Então a gente vai fazer um casamento aqui de um leve dulçor com fragrâncias mais potentes e mais frescas. Então aqui nós temos duas fragrâncias, cheirinho de banho tomado, cheirinho de elegância mesmo, aquele cheirinho cristalino, um cheirinho sofisticado. Não é tão delicado, tá? É aquele tipo de mistura mais sofisticada no sentido de personalidade, porque nós temos notas mais potentes. Mas aqui nós temos uma misturinha que vai te deixar cheiroso o dia inteiro. Por onde você passar, você vai chamar a atenção. Então aqui nós temos um floral mais aquoso, uma vibe mais verdeada. Aqui nós temos uma vibe de pera também, com patchouli, com almíscar, trazendo elegância, sofisticação. E aqui nós temos uma base levemente adocicada por coco, só que bem assabonetada, que vai dar esse cheirinho de banho tomado. Belezinha? Bom, meus amores, fechamos mais um vídeo de combinações. Deixa aqui nos comentários se você gostou, se você já fez essa combinação, se você conhece esses perfumes aqui, que eu já tô curiosa pra saber. Belezinha? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E se vocês gostaram, curtam, comentem, se inscrevam no canal, aplica o sininho pra ficar por dentro de tudo e não perder nada. Um grande beijo pra vocês e eu vejo vocês mais tarde. Tchau, tchau!